Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Charlene, ela que é gerente da Cicred aqui da Avenida Londrina, gerente da minha, da minha agência, eu falo que ela cuida dos meus dólares, que são muitos. Mas é isso, gente, vamos falar então a respeito do dia 11 do 8, tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris, tudo bem pessoal, é um prazer estar aqui novamente, Tamiris. É um prazer receber você mais uma vez. Obrigada, o prazer é bem. Sempre é bom. Sim, sim. Tamiris, dia 11, estou aqui para fazer um convite para os nossos associados, dia 11 do 8, às 19h30, nós teremos a prestação de contas do primeiro semestre de 2022 da Cicred Vale do Piquiri. Estaremos fazendo esse evento com o presidente Jaime Basso, será um evento online, ainda estaremos fazendo online, acredito que ano que vem já estaremos voltando, se já quiser presencial, mas ele vai trazer algumas informações sobre o primeiro semestre da cooperativa, ele estará trazendo as avaliações dos primeiros seis meses da cooperativa de uma forma muito transparente para os nossos associados, e vai trazer também algumas informações sobre sustentabilidade, sustentabilidade dos negócios, como o Cicred está contribuindo para que a sociedade se torne melhor, para que a gente tenha uma sociedade mais próspera. Agora, isso nós estamos fazendo seis meses, daqui seis meses teremos mais uma avaliação ou não? Isso, isso mesmo, a cooperativa faz a avaliação semestral, e daqui seis meses, mais ou menos, finalizando o ano, nós teremos aí a Assembleia Geral, onde a gente traz todos os acontecimentos durante o ano da cooperativa. É deixando os associados bem informados e tudo o que acontece na cooperativa. Isso, traz todo o crescimento, todos os investimentos, tudo o que a cooperativa contribuiu para que os associados se fortaleçam, para que as empresas se fortaleçam. Então, todos esses acontecimentos a gente traz para os associados de uma forma muito transparente. Não, e é verdade, o presidente faz questão disso, né? Sempre prestando contas. Sim, sempre é feito pelo presidente Jaime Basso. É verdade. Eu achei muito bacana, um dia, né? Isso era tudo presencial, lógico, né? Até o salário dele, ele consulta com os associados. É isso, Charlene? É isso, é isso mesmo. É tudo o que acontece na cooperativa. Se eles aprovam, não aprovam. Isso. Tudo o que acontece numa cooperativa, né, Tamiris, ela tem que passar para o voto da Assembleia. Por isso que é sucesso. Porque uma cooperativa é os associados que é o dono do negócio, né? Então, todo esse processo de salário, da diretoria, todas as mudanças, quem elege o presidente, o vice-presidente, né? Todas as mudanças que acontecem, ela tem que passar por aprovação em Assembleia. Por isso que nós temos a Assembleia de Prestação de Contas, né? E a Assembleia Geral, Ordinária, é onde a gente traz algumas mudanças que têm que ser feitas na cooperativa. Até o nome da cooperativa, se tiver que trocar alguma coisa no nome, coisas bem básicas, tem que passar por Assembleia. E o associado tem que estar votando por essas mudanças. Por isso que a cooperativa faz tanto sucesso, né? Se crede crescendo, né? Cada dia. Graças a Deus. Sim, sim. Sempre de forma muito transparente, muito profissional. Bom, Charlene, essa Assembleia é só para associados da Cicrede. Isso, isso é uma prestação de conta para os associados. Nossos colaboradores estão entrando em contato com todos os associados. Estamos enviando um link para acesso da reunião, tá? Lá você vai acessar com seu CPF. Então, para ter acesso, para participar, para assistir, você tem que ser um associado de Cicrede. Olha que bacana. Então, todo associado vai receber o link para participar no YouTube do nosso encontro, da nossa Assembleia. Isso, nós estamos divulgando nas redes sociais, redes sociais da cooperativa. Estamos enviando lá o acesso para que todos possam participar. Eu falo isso porque eu também já recebi. Eu sou uma associada da Cicrede já há muitos anos, né? Considerações finais? O que você tem aí para falar para a gente? É, deixar mesmo, né, Tamiris, o convite para os associados que recebam esse convite, né? Que nós estamos fazendo de uma forma muito carinhosa, né? Tira esse tempinho. É uma coisa rápida, é coisa aí de 40 minutos. E é à noite, tá mais tranquilo. Vai ser à noite, 17h30. 19h30. 19h30, desculpa. Onde nós estaremos aí, ele vai estar aprendendo um pouquinho mais e escutando um pouquinho mais sobre o que aconteceu na cooperativa durante esses seis primeiros meses do ano. Exatamente. Seis meses de progresso, com certeza. E nós, associados, queremos saber, né, de números. A nossa Cicrede cresceu? Com certeza cresceu. Mas a gente vai ficar sabendo o tanto que ela cresceu. Isso mesmo. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada a você. Eu vou conversar com o Fernando Tomé. Música 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 Música